Pois é galera, e após Manny discutir com Davi e se afastar, Dona Elisângela chama ela pra lá, que toda a família estão de braços abertos esperando por Manny. Vamos ver o vídeo? Por favor, eu tô aqui, estou esperando o Manny. Eu só sei dizer que eu tô esperando o Manny aqui. Vem cá, Manny, tá fugindo da raia? Tá com medo do calabresa? Por favor, eu tô aqui, estou esperando o Manny. Eu só sei dizer que eu tô esperando o Manny aqui. Vem cá, Manny, tá fugindo da raia? Tá com medo do calabresa?